Uma cena cada vez mais comum. Crianças ainda muito novas em ambiente escolar. Atualmente, a partir de dois anos de idade, elas já podem ser alfabetizadas por centros educacionais. Mudança que é resultado de uma nova sociedade. A grande maioria dos pais hoje tem a necessidade de sair de casa para trabalhar. E eles buscam na escola essa parceria. E, quer dizer, os reflexos, o que acontece? A criança precisa do afeto, tanto da família quanto da escola. Então, nós vamos o quê? Nós vamos auxiliar, nós vamos, né, vai dar afeto para o pequenininho que chega, porque ele chega muito pequeno. E a escola, acredito que os pais buscam, né, ela no sentido de confiança, por saber que a escola é um espaço adequado a eles, no espaço onde tem pessoas que sabem o que fazem, que amam o que estão fazendo. De acordo com dados do IBGE, o número de crianças entre 4 e 5 anos na escola chegou a 81,2%, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, que aponta que a tendência é que as crianças entrem cada vez mais cedo nas escolas. Tem a carência, tem, a princípio, a adaptação na escola, que é tudo muito novo para eles, então é com bastante afeto, tem que pegar no colo, ter carinho, passar para eles a segurança, para que eles tenham segurança na escola e gostem de vir. A coordenadora pedagógica alerta que é preciso uma parceria entre família e escola. A instituição ensina e cuida das crianças, mas cabe à família o papel principal de educar. Nós temos que trabalhar juntos, numa mesma filosofia, dando afeto, dando o intelectual, mas lembrando que a criança é criança, ela vem para a escola para brincar primeiro, porque ela ainda é muito pequenininha, e os pais às vezes se preocupam muito com o intelectual, o intelectual vem, é uma consequência. Então ter a família junto, tudo vai dar certo, com certeza. Flaviene é mãe de duas crianças, o Matheus de 4 anos e a Yasmin de 2. O garoto entrou na escola com 2 anos de idade e a menina começou os estudos ano passado. Flaviene trabalha em tempo integral e por isso decidiu matricular as crianças na escola, decisão que traz tranquilidade para a dentista. Eu acho que a socialização, o desenvolvimento e a interação com outras crianças foi o primeiro motivo que eu coloquei. E o estímulo que a escola oferece para a criança, foram esses dois motivos. Porque eu trabalho período integral, então para a criança ficar dentro de casa, não teria o estímulo que a escola oferece. O desenvolvimento que os meus filhos tiveram, entrando mais cedo na escola, não seria comparável com o desenvolvimento dentro de casa. O desenvolvimento que os meus filhos tiveram, entrando mais cedo na escola,